Música Sejam bem-vindos a nossa dica cultural especial de Halloween, mas antes... A Praga da Semana! Que você seja condenado a uma maratona de siga bem caminhoneiro em todos os seus finais de semana. Caso você não prestigie pelo menos uma das nossas atrações. E nesse final de semana, nós temos três atrações para o seu sábado. E a primeira delas é a Halloween Run, a corrida mais aterrorizante de Atibaia. A largada vai acontecer nas imediações do lago, do Jardim do Lago, às oito horas da noite. E se você não gosta de correr, não tem problema. Você pode ir com a sua família, conferir os estandes e conferir os zumbis, demônios, vampiros e monstros. Mas se você prefere uma abordagem mais brasileira, não tem problema. Isso porque vai rolar também no sábado o terceiro festival do Saci Pererê, da incubadora de artistas, lá na fazenda Vila Olímpia, a partir das dezenove horas. Lá vai rolar muita música, gastronomia, tecnologia. E você pode retirar os ingressos na incubadora de artistas, na Praça da Matriz, número 78. E trocá-lo por um quilo de alimento e o item de higiene pessoal. Agora é torcer para o Saci não aprontar das suas. Nesse sábado vai rolar também o Yakisoba Solidário, para ajudar o Asilo São Vicente de Paulo. O Yakisoba vai ser feito pela equipe do Seixo Noie. E você pode retirar lá no asilo mesmo, das dezoito às vinte e uma horas, apenas vinte reais. E você ajuda muita gente, mostrando que você não é um monstro como eu. E essas foram as nossas dicas culturais de hoje. Se você quer a agenda completa, você pode entrar no site mais aterrorizante de Atibaia, atibaiaconexion.com.br E ficar ligado também no jornal mais macabro, dia a dia, todos os dias, às cinco e meia da tarde, na página da Atibaia TV. Agora me dão licença que eu vou voltar para as profundezas. Hahaha... Aaaaaah! Eu... Pff... Pff...